Ação, pra lançar no ano domingo, eu tô com as fotos pra se lembrar, a casa é com a gente, sim! Ah! Eu tô falando, Mim! Assim não é demais! Fim de semana, dia de cerveja, nada de santa vez, é de brincar comigo, não cair, não cair, não cair, não cair. Não, eu tô com a mão, 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 eu tô com a mão. Música 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 Música